Neste vídeo eu vou falar para vocês de um software para simulação baseada em autômatos celulares, conhecido como WorldMaker. WorldMaker, tal como outro software conhecido como OMOS, são sistemas para simulação que você utiliza regras e autômatos celulares. Eu vou mostrar como agora. Mas antes disso, o OMOS é um software similar ao WorldMaker, que eu vou apresentar em um outro vídeo, que foi desenvolvido pelo Grupo Simon, da Universidade Industrial de Santander, na Colômbia. E o site do grupo, onde você pode achar mais informações sobre o OMOS, está disponível nesse endereço. O WorldMaker, ele foi desenvolvido pelo CITE, da Universidade Hong Kong, e ele está disponível nesse endereço para você fazer download e executar. Eu vou entrar aqui na página, quando você clicar nesse endereço, vai aparecer essa página aqui. E aí, se você quiser executar o software, como eu vou fazer nessa apresentação, você clica aqui em Download. E nessa página de download, você tem Launch WorldMaker 2000 Beta. Para executá-lo, você clica com o botão direito, manda salvar o link como. E aí, você pega o arquivo JNPL, que é o arquivo de execução do Java, e você salva em algum lugar onde você gostaria de disparar a aplicação. Eu, por exemplo, salvei o meu na área de trabalho. Então, se você vier aqui na área de trabalho, você vai ver o meu arquivo JNPL. E eu basta dar um duplo clique no arquivo JNPL, para ele executar o WorldMaker. Eu já estou com o meu aqui executando, mas quando você der um duplo clique, ele então começa o processo de carregamento e execução. Pode ser que ele tenha alguma restrição de segurança. Ele não deixe você executar por questões de segurança. Nesse caso, eu vou explicar o que você deve fazer. Você tem duas maneiras de resolver isso. Uma coisa importante é que você tem que ter a versão mais atual do Java. E aí, você pode ou ir no painel de controle, e dentro do painel de controle você encontrar lá o Java. Está vendo? Ou, em alguns casos, é melhor você vir aqui na opção Todos os Programas, Java, e chamar o Configure Java, como esse aqui. Ele vai abrir uma janela como essa que você está vendo aqui, de configuração do Java, aí você entra lá, clica na aba de segurança, e aí tem editar lista de sites. Está vendo? Então, o que você vai fazer? Você vai lá para o site do download, clica no link onde você faz o download do software com o botão direito, manda copiar o link. Está certo? E aí, você vem aqui para os sites, clica em editar lista de sites. E aí vai ter lá um campo para você entrar. Você dá um duplo clique aqui, você cola o nome do software que você está executando. Clica em adicionar, e ele então vai adicionar como está aqui. Ele vai aparecer adicionado assim, na lista de sites, e ele vai deixar agora você executar. É claro que você tem que ter consciência, que na hora que você está fazendo isso, você está dizendo para o Java que você confia nesse site. E que, portanto, porque a aplicação não é assinada, tem uma série de questões de segurança. Eu, até hoje, não tive problema nenhum, mas a instalação disso aí, desses aspectos, fica por sua conta. Então, o WordMaker, uma vez que você conseguiu executar ele, mesmo você dando a autorização de segurança, ele vai pedir para você autorizar a execução, ele vai abrir um ambiente desse tipo aqui, em Java, na sua máquina. Daqui a pouco eu vou explicá-lo. Então, ele é baseado em autômatos celulares, e você pode olhar a explicação de autômatos celulares em vídeos anteriores. Só que ele acrescenta uma coisa, nos autômatos celulares você tem um conjunto de regras que se aplicam a todas as células. Aqui, a gente vai fazer as regras sendo organizadas por o que a gente chama de classes de células. Então, a gente vai ter tipos de células diferentes, que a gente vai organizar em classes, e para cada conjunto de classes, para cada classe, a gente vai definir um conjunto de regras de comportamento. E as células mesmo daquela classe, que podem ter uma cor ou uma figura, elas vão ser chamadas de instâncias da classe. As regras que a gente vai construir, elas vão ser baseadas no que a gente chama de análise da vizinhança. A gente vai olhar as células em volta, como a gente fez no jogo da vida e em outros que a gente viu antes, e vai ter regras que vão definir o comportamento do autômatos baseado nessa análise de vizinhança. Eu vou mostrar aqui para vocês uma primeira aplicação que vai servir para vocês entenderem como funciona o WordMaker. Essa primeira aplicação, ela é inspirada no HOMOS, por isso eu estou trazendo aqui uma captura de tela do HOMOS, para apenas dizer como é que ela funciona, e depois eu vou mostrar como fazer isso no WordMaker. A direita e acima, você vai ver aqui, vidro e areia, que é arena, está em espanhol, são duas classes de células. O vidro, na verdade, vai ser da cor vermelha, ele vai produzir todo esse vidro aqui que você está vendo, toda essa área aqui, está vendo? Isso aqui é vidro, toda essa área de vermelho. Então, toda vez que eu botar ele no automato, nesse espaço quadriculado, que é típico do automato, ele vai virar, ele é um vidro. E areia, aqui está o desenho, mas na verdade o íconezinho da areia é marrom. Então, toda essa parte aqui é areia. Vejam que eu vou mostrar para vocês que você primeiro define as classes, ou seja, o que é vidro, o que é areia, e depois você vai pegar esses caras e vai plotar aqui no gráfico, é o que a gente chama de instanciar. A gente vai colocar nas células coisas que são vidro, coisas que são areia. E aqui a gente tem as regras de comportamento, como eu vou mostrar para vocês. Você analisa como uma célula se comporta, baseado na vizinhança, tem a probabilidade de execução, etc. A gente vai ver isso no WordMaker. Então, o WordMaker também tem a... quer dizer, também tem não, mas eu criei, inspirado no HOMUS, eu criei um relógio de areia no WordMaker, porque é uma aplicação muito interessante. E a gente vai estudar agora como fazer isso. Então, eu vou entrar no ambiente do WordMaker, que você deve ter instalado na sua máquina. E a gente vai... a gente começa com essa tela. Aqui no meio tem um quadriculado, onde você coloca as células. Aqui à esquerda, você define as classes. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer vidro e areia. Você clica aqui, por exemplo, e aí, quando você clica aqui, você tem os elementos pré-definidos aqui do WordMaker. Está vendo? Você pode usar um deles. Ou se você quiser criar o seu próprio, por exemplo, ah, eu quero criar um bloco azul que é o vidro, e não tem, vamos supor. Eu vou aqui em MISC, por exemplo, ou seja lá o que for. E eu posso... ou Material, como eu tenho aqui. Eu já tinha importado um, mas eu vou importar de novo para mostrar como é que é. Você pode dar Import Image From File. Então, você vai dizer o arquivo. Aí, no seu diretório, você pode ter arquivos de extensão GIF, que você fez, por exemplo, no editor de imagens, tamanho 32x32. Certo? Ou, então, você clica aqui, por exemplo, eu vou importar esse aqui. Ele importa e fica assim como você está vendo. Está vendo? Aqui. Você pode clicar no Edit Image, se você quiser. Ele permite que você edite aqui. E aí, eu posso dar um nome. Vamos dizer que eu chamo isso de vidro. Ok. Então, vejam que eu criei a primeira classe. A primeira classe se chama vidro. Certo? Eu poderia usar, clicar nela aqui na classe, e sair plotando aqui, ó, o meu vidro. Está vendo? Sair desenhando o vidro da minha ampulheta. Está vendo? Bacana. Tem também, eu posso também definir areia. Eu vou pegar um cara que já existe. Esse vermelhinho aqui, essa bolinha vermelha. Eu vou dizer que é areia. Por enquanto, eu defino só a aparência dela. Está vendo a areia aqui? Aí, eu vou botar bolinhas de areia. Espera aí. Eu tenho que clicar primeiro na areia. E depois eu venho aqui e ele vai botando as bolinhas de areia. Está vendo que bacana? Pois é. Aí, eu vou fazendo assim. Bom, obviamente, eu não vou desenhar o relógio todo agora. Eu já tenho um pronto. Eu vou mandar ele abrir aqui. Tá? É esse aqui. Né? Eu vou mexer aqui no zoom. Aqui na esquerda você tem o zoom. Eu vou diminuir o zoom. Para vocês poderem ver uma boa parte do relógio. Né? Estão vendo aqui o meu relógio. Notem que aqui eu mudei o tamanho do grid. Né? O grid original, ele é pequeno. Você clica aqui, ó. Nesse ícone, grid resizer. E eu mudei para 45 por 65. Eu vou disponibilizar até essas coisas no meu site. Se vocês quiserem baixar, não tem o trabalho de fazer esse desenho todo aqui. Bom, é claro que aqui eu só fiz, por enquanto, dizer quais são os tipos de célula. E onde eu saí plotando aqui. Né? E vocês estão vendo que tem algumas que ficaram vazias. Muito bem. Mas para esse relógio se comportar como um relógio de areia. Ou seja, eu quero que a areia comece a cair. Então, eu tenho que fazer regras de comportamento. Eu tenho que dizer para a areia, a areia caia. Tá? Vamos ver como é que isso funcionaria. Eu quero, por exemplo, eu vou olhar aqui. Deixa eu aproximar aqui para você com o zoom. Né? Vamos pegar o desenho aqui no slide. Né? Eu quero, por exemplo, fazer um comportamento como esse que você está vendo aqui. Eu quero que um certo grão. Tá? Deixa eu fazer de verde. Né? Eu quero que um certo grão aqui, ao perceber que embaixo dele não tem nada, está vazio, ele caia. Né? Ele comporta como se estivesse caindo. Como é que você faz esse comportamento de queda? Bom, eu vou ter que criar uma regra para isso. Então, eu venho aqui no ambiente. Clico em areia, que é a classe que eu quero. E eu posso ou clicar, eu posso dar um duplo clique aqui. Aí ele abre o meu painel de regras, né? O painel de regras é onde eu vou definir as regras que eu quero. Tá? É um painel assim, ó. Desse tipo. Né? Onde eu vou colocando as regras. Cai na vertical. Eu vou dizendo como o grão de areia se comporta. E a primeira regra, então eu vou clicar em add rule. Né? Aí ele, como eu tinha selecionado o grão de areia, ele diz, bom, então eu estou imaginando que, considerando um certo grão de areia, então isso vai valer para cada grão de areia. Né? Considerando um certo grão de areia. Se ele encontrar em um dos lados dele uma célula de que tipo? Eu tenho que dizer qual é o tipo. Bom, eu posso colocar um vidro, por exemplo, se ele encontrasse um vidro. Ou, eu posso colocar esse cara aqui, que quer dizer no object, né? No foreground object. Quer dizer, se ele não encontrar nada. Tá? Aqui é se ele encontrar qualquer coisa. Pode ser também, né? Qualquer coisa que ele encontre. Tá? Então, você vê que você diz assim, dado um certo grão, se ele encontrar alguma coisa à direita, né? Como é que ele se comporta? Essa é a regra. Certo? À direita não. Em um dos lados. Né? Nesse caso, como eu quero que o grão de areia caia, eu vou dizer, dado um certo grão de areia, né? Que é esse cara aqui. Se ele não encontrar nada, mas nada em que direção? Para baixo, né? Não é para todos os lados. Se ele não encontrar nada para baixo, né? Que é isso. Então, grão de areia e embaixo não tem nada. Eu clico em next aqui. Aqui eu seleciono a ação. No caso da minha ação vai ser um jump. Ele vai pular para a célula que está vazia. Então, quando eu clicar em jump aqui, que é o the next, ele já vai mostrar. Vai ficar como? Antes tinha o grão de areia e a célula vazia embaixo. Não é isso? Agora vai ficar a célula vazia e o grão de areia foi para a posição vazia. Então, se a gente viesse aqui, eu fiz uma regra. Bom, está aqui a regra. Então, é assim, né? O grão de areia que estava aqui veio para essa célula aqui. Mas essa célula não é do lado. Ela está embaixo. Está vendo? Eu peguei esse cara aqui para dizer que essa célula está embaixo. Certo? Aí, aqui eu tenho que colocar uma descrição. Por exemplo, cai grão de areia. E aqui eu tenho que dar um nome para a regra. Vamos chamar cai vertical. Ele vai cair na posição vertical. Pronto. Eu já fiz uma regra. Eu posso agora, se eu quiser, olhar como é que ele se comporta com essa regra. Então, vamos ver como é que ele se comporta. Eu vou dar um play aqui. Aqui ele vai executar agora o automato. Olhando as regras, ele vai pegar os grãos de areia. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que aqui, ó, tem, está vendo, 100%? Isso aparece lá na tela da regra, né? Aparece aqui, ó, está vendo? O percentual aqui embaixo, nesse campo. Isso aí é qual seria a probabilidade de ele cair se ele encontrar vazio. Toda vez que você botar 100%, sempre que ele encontrar vazio, ele cai. Se você colocar 40%, como essa outra regra aqui, 4 em cada 10 vezes ele cai. É mais ou menos assim. Então, a gente vai chegar aqui agora e vai dar um play. Play significa que ele vai pegar agora o automato, passo a passo. Como você já tinha visto, eu vou até clicar aqui, ó, para ele ganhar mais espaço. Né? E ele vai pegar o automato, né? E vai aplicar a regra nos grãozinhos. Então, vamos lá. Vamos dar um play aqui. O que você está vendo? Você está vendo que os grãozinhos, né? Começam a cair. Olha que legal. Por quê? Porque eles vão achando espaços vazios embaixo. Aí, eles aplicam aquela regra em que ele se desloca. Está vendo? Ele se desloca para baixo. Veja que bacana. Mas vocês vão ver que essa regra, ela tem um limite. Quando ele bater no chão, tá? Ele não tem regra para se deslocar para os laterais. Certo? Então, o que vai acontecer é que ele vai empilhando ali, ó. Né? E vai ficar como se fosse uma pilha de grãos. Está vendo? Ele não sai fazendo um montinho, né? Como a gente gostaria, por exemplo. Se você olhar aqui, ó, nessa figura. A areia real, né? Ela vai fazendo esse comportamento aqui, né? Ela vai amontoando, assim, né? Vai fazendo esse monte. Então, significa que, na verdade, se a gente pensar bem. Ele teria que ter, né? E também aqui, ó. Se você olhar as células lá do meio, elas não caem no oblíquo, né? Elas ficam aqui como se estivessem paradas. Então, o comportamento ainda não está 100%. Eu vou dar um stop. Eu aperto essa flechinha aqui, ó. À esquerda. Ele volta tudo. Você quer dar um reset? Eu digo sim. Ele volta. Está vendo? Se eu clicar nessas duas flechinhas aqui. Tá? Agora, vamos acrescentar mais uma regra. Que vai dizer que ele vai cair nos lados oblíquos. Então, eu vou dar acrescentar uma regra. Novamente. Se um grão não encontrar nenhum objeto. Então, eu coloquei esse. Só que agora eu vou analisar os oblíquos. Está vendo? Tá? Os dois inclinados aqui, né? Se a gente olhar aqui. É essa regra aqui, né? Eu estou olhando um lado e outro lado aqui, né? No oblíquo. Aí eu digo para ele next. Jump também. Next. Aí. cai grão, por exemplo, obliquamente. Tá? Aí aqui a gente bota cai oblíquo. Tá? Mas aqui eu não quero botar 100%. Porque não é sempre, né? Às vezes ele cai de um jeito que ele não vai rolar, né? Obliquamente. Então, ao invés de 100%, eu vou colocar 90%. É quase certo que ele caia. Mas não em 100% dos casos. Certo? Então, agora eu tenho duas regras. Um que cai para cair na vertical. E o outro para cair no oblíquo. Na verdade, para o negócio de cachorro, eu tenho que ter uma terceira regra. Que ele faz um pequeno rolamento horizontal. Certo? Então, se o vidro. Se o vidro não. Se o areia não encontrar nada. Agora eu vou colocar horizontal. Certo? Next. Pula. Né? Então, rola. Horizontal. Rola na horizontal. Vamos colocar. E a regra vai se chamar. Rola. Horizontal. E nesse caso, ele fazer o rolamento horizontal. Que é ele ir para os lados. Como você está vendo. Eu vou botar 40%. Ou seja, é bem mais raro acontecer. Então, esse percentual vai depender. Vai definir quão raro é aquilo acontecer. É sempre que acontece. Se você botar 90%. É 9 entre 10 casos acontece. 40% é 4 entre 10 casos acontece. Pronto. A gente terminou aqui as regras agora. Então, agora, se você der um play. Você vai ver que bacana que vai ficar esse negócio agora. Você vê que o comportamento dele. Vejam aqui. Por causa da regra do oblíquo, agora, não só os grãos que estavam logo acima, mas até os grãos que estão nas laterais, eles vão caindo. Como acontece realmente com o grão de areia. Né? Se você quiser, você pode aumentar a velocidade aqui embaixo. Tá vendo? Você vai vendo a coisa ficar mais rápida. Eu recomendo isso para você ver a simulação ficar mais rápida. Tá vendo? Peraí que não deu para mostrar. Porque não apareceu na tela aqui. Aqui embaixo. Ó. Nessa parte aqui tem um dial. Tá vendo? Você vai mexendo nele e vai ficando mais rápido a simulação. Olha que legal. Como está se comportando como uma areia. Tá vendo? Que legal. Tá bem legal, né? Parece uma areia caindo mesmo. Olha lá. Que legal. Muito bacana, né? Muito bacana. Essa ideia, ela foi inspirada lá no HOMUS. Foi muito legal. E aí você, fazendo isso, tem o seu relógio de areia. Apenas uma revisão das regras. Então, as regras que a gente fez foi... Bom, aqui saiu meio desalinhado. Mas essa é uma regra de movimento para baixo. Teve uma regra de movimento para baixo. 100% de probabilidade. Só se embaixo estiver vazio. Nas diagonais vazias, 90% de probabilidade. E na horizontal vazia, 40% de probabilidade. E a gente montou. Então, você vê que você monta a regra para cada classe. Não é no caso, o vidro não tinha regra nenhuma, porque o vidro fica parado. E aí a gente faz o movimento. Vamos ver o segundo exemplo para você entender melhor. A gente vai ver uma clássica simulação, que é a simulação da dinâmica entre carnívoros e herbívoros. Como esses animais se comportam, né? Como os carnívoros e os herbívoros se multiplicam. Então, o herbívoro, o carnívoro come o herbívoro. Todas essas regras. Então, para isso, a gente construiu alguns ícones de dinossauros, como vocês estão vendo aí. E aí eu estou mostrando que eu também fiz essa animação no HOMOS. Depois eu vou mostrar como fazê-la. Eu construí ela, baseada até no exemplo que tinha lá. O HOMOS também, como eu vou mostrar também no Word Maker, permite que você faça gráficos. Uma coisa bacana no HOMOS é que você pode usar tanto ícones como cores. No Word Maker eu não sei como fazer aparecer cores. Talvez tenha um jeito, mas eu não sei ainda como é que é. Depois você pode plotar gráfico. Mas gráfico do que? Eu vou mostrar aqui nesse exemplo especificamente. A gente vai fazer o número de mamíferos e herbívoros e ir crescendo ou diminuindo. Então, eu preciso de um gráfico para ir mostrando quantos mamíferos, quantos herbívoros eu tenho. Certo? Então, o Word Maker também dá para fazer a mesma simulação. Então, os softwares são muito semelhantes. Vocês estão vendo aí uma tela geral de como a gente vai fazer isso. A gente vai também definir classes, mamíferos, herbívoros. Então, vamos começar. A gente agora vai abrir uma... Vai criar uma nova aplicação. Poxa vida, qual é o tamanho do frame? Deixa eu ver qual é o tamanho do frame que eu criei. Deixa eu ver aqui. Então, aqui eu já tinha um negócio mais previamente construído, mas eu vou construir com vocês. Tá? Deixa eu ver. Olha que bacana. Deixa eu ver o tamanho. 50 por 30. Ok. Então, vamos começar do zero. Desculpe. Aí você começa. Aí você pede para ele botar 1. Por exemplo, eu chutei um número aqui, tá? Pode ser, por exemplo, 50 por 30 que eu vou mostrar para vocês. Aí ele cria um grid 50 por 30. Aí agora, vamos criar as classes. Então, são animals, né? Eu vou clicar aqui em animals, mas eu não tenho eles aqui ainda. Eu vou importar. Então, por exemplo, herbívoros. Se você quiser, você importa. Aí você escolhe aqui. Herbívoro, né? Você pode chamar... Pode chamar de herbívoro aqui. Tá? E você pode também acrescentar um aqui que é um carnívoro. Por exemplo. Uma outra classe, né? Carnívoro. Ok? Ah, não. Espera aí. Espera aí. Não é o mesmo ícone. Eu tenho que importar a imagem do arquivo. Eu tenho o carnívoro. Eu vou disponibilizar até os ícones no site, se vocês quiserem. Tá? Para vocês usarem. E aí, do mesmo jeito que a gente fez no outro, se você quiser, você pode pegar herbívoros e sair colocando herbívoros por aí afora. Tá vendo? Deixa eu dar mais um aqui para você ver como é que é. Eu vou colocando os herbívoros. E eu posso colocar os carnívoros também perto dos herbívoros. Tá vendo? Posso fazer, né? E ir distribuindo herbívoros e carnívoros no meu autômetro. Certo? Bom. Como eu já tinha montado um também, deixa eu pegar... Né? Um cenário de herbívoros e carnívoros. Deixa eu dar um zoom out. Vocês estão vendo que tem bastante aqui. Né? Uma quantidade boa. Espalhada de herbívoros. Mas eu botei bem mais herbívoros do que carnívoros. Tá? E agora vamos às regras. Tá certo? Então, na verdade, deixa eu apagar essas regras. Que a gente vai fazer do zero juntos. Tá? Tanto dos herbívoros quanto dos carnívoros. Certo? Bom. Aqui a gente vai criar um tipo de regra diferente do que você está acostumando. Por exemplo. Eu vou criar uma regra aqui para o herbívoro. Que é uma regra de crescimento. Eu vou chamar. Então, eu cliquei no herbívoro. Dei um duplo clique no herbívoro. Não é isso? E aí apareceu esse painel. Eu dei add rule. Eu vou adicionar uma regra. E aí vai ser assim. Suponha que eu tenho um herbívoro, né? Porque eu comecei pelo herbívoro. E ao lado dele eu tenho uma célula vazia. Então, eu não tenho nada ao lado dele. Certo? Em qualquer uma das direções. Tá certo? Então, eu vou fazer uma regra de movimento. O herbívoro se move. Então, a regra que eu quero fazer é uma coisa mais ou menos assim. Herbívoro movimento. Eu não quero botar sempre. Ela vale para todos os lados. Para dizer que o herbívoro pode se mexer para qualquer lado. Mas eu não quero que o herbívoro se mexa sempre. Eu quero que ele se mexa em 50% dos casos. Ou seja, em metade dos ciclos ele se movimente. Certo? Aí eu posso dizer ok. Next. Eu vou dizer jump. Next. Aí ele faz exatamente o que eu falei. A célula fica vazia. E ele pulou para a próxima. E eu vou chamar. Eu vou dizer que herbívoro se move. E aí é que eu vou botar o nome da regra. Herbívoro move. Muito bem. Em 50% dos casos. Então, eu vou diminuir aqui para 50. Vou dar finish. Legal. Então, os herbívoros se movem. Certo? Aí depois, vamos olhar aqui os carnívoros agora. Carnívoro movimento é a mesma coisa, só que com 30% de probabilidade. Isso vai fazer com que os carnívoros se mexam menos. Está certo? Ou seja, ele não fica o tempo todo se movendo, ele se move menos. Então, vamos pegar lá o carnívoro. Eu dei um duplo clique no carnívoro. Ao lado do carnívoro, uma célula vazia. Em qualquer direção. Jump, como eu já mostrei. Vai ser célula vazia carnívoro. Então, eu vou dizer que carnívoro se move. Muito bem. Então, eu vou chamar a regra de carnívoro. Move. E vou dizer que é em 30% dos casos. Pronto. Agora, eu já tenho duas regras. Uma para o herbívoro. Outra para o carnívoro. Eu vou salvar aqui. Com o nome de herbívoro só crescimento. Toda vez que você salva, ele bota um número depois. Não sei por que. Mas está salvo aqui. Agora, eu vou dar um zoom e vou mostrar o negócio funcionando. Vou dar um play aqui. E aí, vocês vão ver o quê? Why? Aí, os carnívoros também estão se movendo. Está vendo? Os herbívoros estão se movendo mais. E também são mais herbívoros. Mas, eventualmente, você também vê o carnívoro se mexendo. Está vendo? Eles estão se mexendo. Eles estão se mexendo, mas, por enquanto... Eu mandei voltar, dei um reset. Por enquanto, você não está vendo acontecer nada em termos de... Em termos de o carnívoro come o herbívoro ou alguma coisa assim. Você não está vendo acontecer coisa assim ainda. Certo? Mas vai acontecer daqui a pouquinho. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que eles se multipliquem. Que eles se reproduzam. Então, vamos fazer umas regras. O herbívoro, por exemplo, eu quero que tenha uma regra que em 9% dos casos o herbívoro se duplica ou se multiplica em qualquer direção. É claro que aqui eu não estou considerando, por exemplo, macho e fêmea. Eu estou considerando como se ele se duplicasse. É uma hipótese. Eu poderia depois criar um cenário mais complicado onde eu tivesse macho e fêmea. Certo? Então, eu vou adicionar para o herbívoro uma regra. Onde, se um herbívoro encontrar um espaço vazio. Certo? Em. Aí, não vai ser mais jump. Porque jump é quando eu quero sair de uma célula e ir para outra. Agora, eu quero me multiplicar. Então, eu clico em objects. E seleciono as duas células. Que é a do herbívoro e a que não tem nada. Next. Aí, vejam que agora ele me mostra as duas células aqui embaixo. E eu posso pegar aqui um herbívoro de novo e arrastar para a segunda célula. Então, veja o que eu disse. Se tem um herbívoro e uma célula vazia, né? Aí, aqui eu vou botar 9%. Certo? Se tem um herbívoro e uma célula vazia, em 9% dos casos, ou em 9% dos ciclos, ou 9 a cada 100 ciclos, o herbívoro se duplica. Então, as duas células ficam com herbívoro. Então, eu posso botar aqui herbívoro se multiplica. É uma espécie de simulação de uma reprodução. É uma simulação pobre, porque no mundo real teria que ter macho e fêmea. Mas é como se... Muito bem. Maravilha. Vamos fazer a mesma coisa para os carnívoros, né? Só que os carnívoros... Eles têm... Eles vão fazer isso em 5% dos casos. Não. Em 2%. Não. Ah, tá. Não. Os carnívoros é diferente, tá? A gente vai fazer o seguinte. Eu poderia fazer os carnívoros simplesmente irem crescendo. Certo? Mas... Na verdade, o correto é assim. Eu queria fazer um tipo de regra que dissesse assim. Enquanto tiver comida disponível, ou seja, enquanto eles encontrarem herbívoros para comer, Eles comem, os herbívoros vão comendo, e em alguns casos eles se multiplicam, né? Então, eu vou criar uma regra artificial. Ela não deveria ser tão simples assim. Eu estou criando essa regra artificial aqui para simplificar as nossas regras, mas ela poderia ser um pouco mais complicada. Então, eu vou adicionar uma regra dizendo... Se um carnívoro encontrar... Aí, agora, olha só. Eu vou arrastar um herbívoro para o lado. Tá? Então, se um carnívoro encontra um herbívoro em qualquer direção. Tá vendo? Agora, não é mais uma célula vazia. É um herbívoro. Certo? Aí, eu posso dizer que... Eu vou selecionar as duas células, porque eu quero modificar as duas, né? E eu tinha combinado que... É uma regra de expansão. Então, um carnívoro encontrou um herbívoro. Em 5% dos casos... Então, a gente vai botar aqui 5%. Em 5% dos casos, o que vai acontecer? Vou dar um next. O carnívoro come o herbívoro, mas não só come. Ele come, mas ao mesmo tempo também ele se multiplica. Quer dizer, é uma regra meio forçada, porque na hora que você come, você não se multiplica. Mas é uma regra que eu criei forçada para dizer assim... Enquanto tiver comida disponível, eu estou comendo, mas também estou me multiplicando. Quando não tiver mais comida disponível, aí eu paro também de me multiplicar, porque não tem comida. A gente poderia torná-la mais complexa. Talvez em vídeos futuros eu mostre como isso seria mais complexo. Certo? Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte. Então, a taxa de crescimento dos carnívoros é de 5% e a dos herbívoros é maior. Eles vão a 9%. Certo? Se a gente der um play aqui agora... O que vocês vão ver de interessante? Vocês vão ver agora que o número de herbívoros vai crescendo. Está vendo? E que em alguns casos também, os carnívoros, quando encontram herbívoros, eles também vão crescendo. Eu vou dar um zoom out, para você dar uma olhada melhor na população inteira. Olha quantos herbívoros. Eu vou acelerar o processo aqui. E você vai começar a ver que a população de herbívoros, rapidamente, ela vai crescendo bastante. Mas aí, os carnívoros, eles também vão tendo mais comida e vão podendo se multiplicar. Está vendo? Se multiplicar mais e mais os carnívoros ali. Está vendo? Vão ter comida à vontade. Agora, vamos supor que eu vou dar um reset. Sim. Veja como era no começo. Eu quero agora ver um gráfico mostrando quantos carnívoros, quantos herbívoros e como é que está crescendo. Então, aqui embaixo, eu vou clicar aqui nessa abinha aqui. Para ele abrir aqui embaixo, a barra de gráficos. Está vendo? Essa aqui é a barra de gráficos. E eu vou dizer o seguinte. Bom. Aqui, eu já tenho, na verdade, o... Eu já tinha isso aqui, né? Eu acho que eu já tinha isso aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar. Eu vou apagar e aí eu mostro como é que faz de novo. Então, eu quero criar um gráfico. Certo? O que eu faço para criar um gráfico? Tá. Eu vou pegar... Clicar aqui, né? Não, não é aqui não. Desculpa. Nesse aqui. É. Eu vou clicar nesse último aqui, né? Que são os parâmetros do gráfico, né? Aqui, uma regra. Aí, aqui, eu dou o nome. Por exemplo, carnívoro. Carnívoro. Eu escolho o cara que eu quero monitorar. Certo? Então, eu vou pegar esse carnívoro e vou arrastar para essa bola aos trocos aqui embaixo. Então, é o objeto que vai ser contado. Né? E eu escolho a cor. Então, eu quero que o carnívoro seja vermelhão. Ele já está no vermelhão, né? Você pode clicar aqui no vermelhão se você quiser. Dá ok. Então, vocês estão vendo aqui que vai aparecer. Eu estou monitorando os carnívoros de vermelho. Aí, agora, eu vou clicar aqui de novo para criar outra regra. Herbívoro agora. Então, eu vou arrastar o herbívoro para cá. E eu quero escrever que eu estou monitorando os herbívoros. Certo? E eu estou monitorando de azul, por exemplo. Então, eu vou escolher um azul bacana aqui. Então, de azul. Está vendo? Então, aqui à direita, você vai ver os herbívoros de azul. Muito bem. Agora, quando eu der play, você vai ver em cima não só o crescimento da população, como embaixo você vai vendo o gráfico se formando. Está certo? Esse dial aqui embaixo do gráfico serve para você dar zoom out nas dimensões do gráfico. Para poder acompanhar. Deixa eu aumentar aqui o gráfico para você ver como é que está indo. Está vendo? Os herbívoros estão crescendo para caramba, né? Porque eles só se multiplicam. E os carnívoros também. Quase não tem muito. Agora, os carnívoros estão abatendo herbívoros. Está vendo? E eles vão se encontrar ali no meio. Porque olha só o que aconteceu. Deixa eu dar uma parada aqui para você olhar. Como tinha muito herbívoro disponível, O que aconteceu? Os carnívoros foram se alastrando aqui. E comendo. Então, chegou a um ponto que agora eu tenho mais carnívoro do que herbívoro. É meio artificial isso, né? Até um ponto que agora os carnívoros vão lá se multiplicando, né? Até um ponto que os carnívoros vão dominar tudo, né? Na verdade, isso é bem artificial. Porque o que acontece, isso não deveria acontecer. Porque os carnívoros não param de crescer porque eles não morrem. Então, eu devia ter uma regra. Eu vou resetar aqui. Vou clicar para resetar, né? Então, eu clico nessas duas flechinhas. Volto aí para o cenário inicial. O que eu quero é que agora também eles tenham um certo tempo de vida. Que são essas regras aqui, ó. De vez em quando, quer dizer, eu vou ter dois casos aqui. Eu poderia ter herbívoro morre, mas eu não vou fazer essa regra. Eu vou fazer assim uma regra em que simplesmente um carnívoro come um herbívoro. Então, vamos considerar que normalmente o que acontece é que o carnívoro come do herbívoro. É uma regra de eliminação. Tem um carnívoro e um herbívoro e sobra só um carnívoro. Como é que eu faço isso? Então, eu vou pegar um carnívoro aqui. Vou acrescentar uma regra. E vou dizer, ok, tem um carnívoro e um herbívoro do lado. Coloquei aqui em todas as direções. Next. Objeto. Eu seleciono os dois aqui. Carnívoro e herbívoro. O que vai acontecer? Vai ficar um carnívoro e vazio do lado. Por quê? Porque o carnívoro comeu o herbívoro. Então, vai ser carnívoro come herbívoro. Tá? Então, Carnívoro come, por exemplo. Em 20% dos casos ele come. Nesse caso é um tipo, é um pouco diferente da outra regra, porque na outra regra ele comia e se expandia. Aqui é só comer. Ele está comendo os herbívoros só. Não é? Agora, vamos fazer uma regra para o carnívoro morrer. Ele morre. Então, imagine que tem um carnívoro. E eu vou botar o carnívoro sozinho. Eu não vou botar nem célula do lado do carnívoro. Tá certo? É só o carnívoro. Então, eu faço assim. Eu deixo em branco, não coloco nada. Next. Aí, o objeto, carnívoro. Next. Aí, eu vou dizer que aquela célula onde tinha o carnívoro vai ficar vazia. Então, eu arrasto a célula vazia, que é o no foreground, para cá. Isso significa que, nesse caso, o carnívoro morre. O carnívoro morre. Em quantos por cento o carnívoro morre? Vamos ler. Carnívoro de decadência. 2% de probabilidades. Então, a gente vai botar aqui. O carnívoro morre em 2% dos casos. Finish. Pronto. Agora, a gente tem um conjunto de regras bem interessante. Não é completo. Se eu quisesse fazer uma simulação mais completa, teria que morrer herbívoro. Teria que ter macho e fêmea para se reproduzir. E bem mais coisa. Mas, aqui já dá para ter uma ideia interessante. Então, olha só. Eu posso ver que eu tenho regras que são de movimento. Então, o herbívoro, em 50% dos casos, se movimenta para qualquer lado. Os carnívoros, em 30% dos casos. Regras de reprodução, em que ele se duplica. Então, o herbívoro em 9% dos casos. O carnívoro... Ah, eu não fiz reprodução. Quer dizer, na verdade, a reprodução do carnívoro é associada a comer um herbívoro, em 5% dos casos. Então, veja como as regras funcionam. Quer dizer, eu quero eliminar um herbívoro. Eu faço um carnívoro encontro um herbívoro. Isso dá só um carnívoro. É sempre aquela coisa do que você tem do lado. É assim. Um carnívoro encontra um herbívoro do lado. Em qualquer direção, para qualquer lado. Aí, fica só o carnívoro. Está vendo? E do lado, nada. Essa é uma regra de eliminação. A gente vai fazendo assim. Eu tenho também uma regra. Um carnívoro encontra um herbívoro. Fica um carnívoro e outro carnívoro. É uma espécie de associação da regra de eu comi e eu também tenho comida. Então, eu cresço em quantidade. E tem um carnívoro que morre em 2% dos casos. Então, é um carnívoro. Aí, faz aquela assim. É um carnívoro. Estava em uma cela. De repente, a cela fica sem o carnívoro. Vamos ver como é que funciona a simulação agora. Vou dar um play aqui. Vocês vão ver que vai acontecer uma coisa interessante. Eu vou acelerar bastante aqui. Os carnívoros se expandiram desesperadamente. Está vendo? E agora, só que como tinha muita comida. Deixa eu mostrar isso só no gráfico. Deixa eu dar um zoom out aqui no gráfico. Para você conseguir ver isso. Nossa, nessa tela não dá para ver. Mas foi assim. Os herbívoros foram crescendo. Está vendo? Em azul ali. Cresceu, 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 cresceu. Achei a chegar na tampa. Aí, nesse momento, tinha comida para caramba sobrando. Então, o que aconteceu? Os carnívoros que estavam aqui, eles começaram a crescer bastante. Mandar bala. Porque tinha bastante herbívoro para eles comerem. Então, eles foram mandando bala. Mandando bala. Aí, você viu que assim. Eles começaram a comer tanto os herbívoros que os herbívoros começaram a diminuir aqui. Está vendo? Até um ponto que tinha menos herbívoro do que carnívoros. Isso é um exagero. Só que o que acaba acontecendo para os carnívoros? Começa a faltar comida. Então, você começa a ver que os carnívoros começam a cair. Então, eu vou dar um play para ele continuar aqui. Mas eu vou continuar olhando o gráfico só. Você pode ver aqui a animação. Está vendo? Os carnívoros começam a diminuir. Os herbívoros crescem de novo. Então, eu vou deixar o gráfico correndo para a gente ir analisando o gráfico aqui. Você está vendo o que vai acontecendo? Vai acontecendo um ciclo. Como é que é esse ciclo? Os carnívoros crescem, 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 crescem e multiplicam os montes. Aí, tem um monte de comida sobrando. Aí, os herbívoros crescem, 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 crescem. Aí, tem um monte de comida sobrando. Os carnívoros mandam bala, começam a se multiplicar e começam a comer. Quando os carnívoros chegam em um ponto, eles começam a detonar herbívoros demais. E aí, começa a diminuir a população. Chega um ponto que começa a faltar comida. Aí, os carnívoros começam a comer menos. Começa a diminuir a população dos carnívoros. E esse ciclo fica andando, andando, andando. É uma espécie de ciclo de equilíbrio entre carnívoros e herbívoros. É claro que eu quero que você entenda que esta é uma simplificação do ciclo. Por várias razões. Primeiro, a primeira razão é que não é tão simples assim. No sentido de que você não vai ter, por exemplo, mais carnívoros do que herbívoros. Depois, talvez os aumentos e diminuições não sejam tão bruscos. Se você tem ondas mais suaves. Mas o que é interessante ver aí? O que é interessante é ver como uma população controla a outra. Ou seja, o número de carnívoros vai crescendo e diminuindo. A depender de quanta comida tem disponível. Se eu tenho menos herbívoros, ele vai diminuindo. Então, também dá para ver como é interessante que você pode explorar esses sistemas de autômatos celulares para estudar aspectos da biologia, de ecossistemas, como as coisas se comportam. Então, se você for acompanhando os meus vídeos aqui, você vai ver quantas coisas a gente consegue estudar com esse tipo de autômatos. Por exemplo, a gente acabou de ver um exemplo em biologia, um exemplo em física, o relógio de areia. Mas a gente pode ter exemplos na economia, mostrando, por exemplo, como um certo fenômeno econômico acontece. Você pode estudar como uma doença se espalha. Você pode pensar em diversas áreas. Você pode modelar como autômatos nesses jogos aqui. Calor, expansão do calor, etc. E isso dá o comportamento. Eu acho que agora já deu para ter uma visão introdutória do WordMaker com esses exemplos. Eu vou colocar em breve os exemplos na internet, se você quiser baixar, se você quiser executar, se você quiser os desenhos, etc. Meu nome é André Santanquet. Esse é o endereço do meu site para você conseguir mais coisas, inclusive recursos sobre autômatos celulares. Desse tipo que vocês estão vendo aí. A gente está desenvolvendo um software de autômatos celulares que deve rodar na web. E em breve a gente vai estar lançando. Você também pode executar. E essa é a licença de uso deste vídeo. Obrigado. Obrigado.